Hei hei amigos, aqui quem fala é o Godenot trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Slap Battles aqui no Godenot TV, estamos aqui de volta e hoje com um meia 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 tapas, para testar novos tapas galera. Hoje nós temos um tapa que eu tô bem curioso pra conhecer com vocês, que é o Space, temos aqui também um Boomerang e se chegarmos a 1750 temos o Dream. Vamos aqui então para o Space, no último episódio eu joguei com o Forte, Magnético, Pusher e a Âncora. Vamos lá galera, vamos nessa conhecer isso daqui, eu tô curioso hein, eu gosto muito de testar em vídeo. Tá abriu, todo mundo me fez voar, nossa olha o tanto de tapa que tem lá galera, Miguel, Miguel, eu preciso subir lá galera, tem muito tapa pra pegar. É uma forma de farmar muito gostoso, sabe? Com licença senhor, dá licença, eu tô passando hein. Tá, vamos lá, não posso cair galera, eu vou tentar usar minha habilidade pra dar um pulão. Aí ó, olha que coisa boa, perfeito pra chegar aqui ó. E é assim que você farma fácil galera, se você encontra server bom assim, olha o tanto que eu tô farmando. Eu tava com 1666, certo? Vou pra chegar, vou chegar em mil, quase 1700, tá vendo? Então assim, tem que ir abrindo de server em server. E aí você vai farmando. Vamos lá, vamos, vamos nessa, vamos nessa. Outra coisa, não podemos esquecer, para o vídeo não ter problemas de copyright, pegue minha mão, cumprimente minha mão. Muito obrigado, obrigado pelo seu apoio, por assistir esse canal aqui, muito bacana ter a sua presença. Então ó, meus cumprimentos. Vamos lá galera, eu vou tentar chegar ali ó. Esse prato ainda não é o meu momento pra pegar essa luva aqui, por quê? Porque tem que ficar muito tempo, pelo que eu soube, é 10 minutos sem morrer ali. E aí tem um troll ou outro que atrapalha, então fica difícil ó, não tá vendo? Toma esse tapa aí então. Boi! Calma aí que eu tô voltando, por favor, por favor. Nossa galera, isso foi insonamente épico, oh my god. Toma, toma dois tapas na cara aí. 1.700 galera, falta cinquentinha. Boi! Oh, isso é muito apelão esse boi. Vamos lá, olá amiga, tudo bom? Toma. Não! Não deu certo galera. Bom, vamos testar outro. Esse Space eu gostei, me salvou. Muito obrigado Space. Vamos agora para o Boomerang. Vamos lá. Eu tô vendo que esse server aqui tem muita galera usando esse boi. O que que faz isso? Vem aqui. Vem aqui. Nossa, não tomou um mesmo, mas tomou de outro. Toma seu boi aí ó. Toma. Ah! Rui, rui, rui. Mano, esses gritos são muito bizarros galera. Meu Deus, ficam mandando para o outro. Que da hora, mano. Toma. Olha que legal, mano. Eu mando, a pessoa vai e volta. Agora que eu entendi. Caramba, chamaram o... O Michael Millers. Olha lá galera, ó, ó. Muito bom, mano. A pessoa fica voando demais. E... Tá preula. Tá preula, lascou. Michael Millers. Michael Millers. Oh my God. Vai. Bate todo mundo. Não quero saber. O denotes... Vai, vai, bate. Dá um tapão. Ih, acabou minha graça. O cara tá possuído. Toma. Eita, olha aquele ali, mano. O cara tá com uns mega ultra blasters, tapas. Toma. Sua habilidade aí, ó. Ó, manda e volta. Participar? Não, não vou participar porque dificilmente eu ganho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu acho que eles estão mandando a bolinha um pro outro. Toma. Toma você também. Tá preula, mano. O cara mandou sem dó. Bom, vamos ver o que mais nós temos aqui. Eu acho que apenas isso hoje, né? Eu preciso de 1.750. Depois 2k, galera. Meu Deus. Que isso, meu amigo. Vamos usar o do espaço de novo. Eu gostei do espaço. E eu acho que ele vai ser... O certo, ó. Toma. Chora se chorou. Toma. Vamos aqui. Vem aqui. Você não vai fugir, não, amigo. Você não vai fugir, não. Olha aí, ó. Toma. Vem aqui. Segura. Manda ele... Isso. Nossa. Vem junto comigo. Mano, o cara tá com um super tapa ali. Esse cara aqui, mano. Ele tá com um tapa mais OP. Toma. Double tapa. Eu sei que... Levanta. Usa habilidade, usabilidade. Não tem como. Que pena. Vamos lá. É ótimo. Ai, meu Deus. Não vai dar certo. Ai, mano. Isso aí voando caindo. Não pode ir caindo, não. Não pode, não. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar o âncora. Vou pegar o âncora. Vou deixar bem no meio. E o âncora dá muito dano. Tipo, 60 de power. É muita coisa. Olha lá. Boa. Cara, ele tem um tapa muito apelão. E é tipo assim, não é um tapa bom pra farmar. Apesar que pra ter um tapa desse, eu acho que ele já deve tá cheio de tapa, né? Manda ele. Manda ele pra longe. Manda ele pra longe. Pega ele, pega ele. Ataca ele pra fora. Ah, ele vai ficar correndo. Eu não vou nem atrás. Deixa isso acontecer. Vamos farmar. Pra mim não faz diferença. É a mesma coisa que cair pra mim. Essa habilidade. Toma. Ai, eu tô quase na metade, ó. Eu preciso de... Toma. Pronto. Já consegui metade. Falta mais 25 pra eu conseguir 1.750. Olha lá. Pronto. Tá ali. Tá a preula, mano. 27. Nossa. Aquele ali pra farmar é maravilhoso. De novo. Só tem essa habilidade. Tá. Ele foi mandado pra lá. Toda vez que eu sou pego nessa habilidade. É difícil derrubar ele. Esse server aqui tá muito ruim de farmar, galera. Tá bem ruim de farmar. Sai daqui. Pronto. Já fez a sua kill. E é isso. Tá. Eu tenho que evitar esse carinha aí. Porque... Eu posso pegar o da parede, né? Pegar o da parede vai ser bem interessante. Aí, ó. Tem que evitar aquele ali. Tá. Vamos lá. 1732, galera. Muito bom. Ah, lá vem ele de novo com esse etapa. Lá vem ele. É o Freddy Krueger. É o Michael Mars. Pega aquele ali, ó. Tapa a bolinha nele. Toma. Vem aqui, Torito. Torito não é Toretto. Será que ganha tapa fazendo o kill com essa habilidade? Eu vou pegar o da parede, porque daí eu evito disso acontecer. Quer ver? Aí eu evito dessa... Ter essa aproximação. Aqui, ó. Giant Wall. Vamos lá. Essa habilidade mais chata que tem, mano. Eu odeio esse do Freddy Krueger. Cadê ele? Toma, Minato. Lá vem. Nossa, eu mandei a parede pro lado errado. Aê, mandaram o Freddy Krueger pra longe. Muito bom. Isso aí, galera. A gente resolve no tapa. I'll be back. Cadê ele? Tá vindo, né? Boi. Tá. Poxa, como que me acertaram? Ah, jogaram alguma coisa, né? Nossa, falta apenas 13, galera. Será que tem... Nossa, tem tapa lá em cima. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu vou usar minha parede gigante. Pra ir naquela direção, pra ninguém vir. Não, né, mano? Não, né? Eu mirei pra lá. Eu não mirei pra cá. Então, ele vai na direção que eu tô olhando. E não na direção que eu tô mirando, talvez, aí, com o meu mouse, né? Homem. O cara é o Slender. O cara... Não, é o Herobrine. Também não. Ele é o... Ele é a ovelha. Toma. Saia. Ela só sendo arrastada. Se você tentou vir, você falhou. Vamos, vamos. Antes que alguém tenta jogar alguma coisa em mim. Eita, caramba. Essa partezinha aqui é complicada, mas não é impossível. Vamos lá. 1.745. Conseguimos o objetivo. 1.766, 1.767. Tem que dar muita sorte também, né? Mas já consegui o meu objetivo. Vamos lá. Vamos mandar. Vamos mandar a parede. Vamos mandar a parede. Vamos descer que eu tô curioso pra saber qual que é esse etapa que eu vou conseguir. Vamos lá. Dream. Speed run. O que que isso faz? Vou ficar muito rápido? Vamos lá. Ah, eu tô rápido, né? Eu tô bem rápido. Isso é bom. Pra alcançar o Freddy Krueger. O maior pesadelo dele agora. Põe. Toma. Ah, só que ele, tipo assim, ele tem um tapa muito rápido. Na verdade, eu sou muito rápido. Mas o meu tapa, ele, na verdade, é aquele tapa curto. Nossa, e a galera com lag é difícil. Eu lembro que no episódio passado, eu até que vi esse tapa, sabe? Põe. Lá vem ele com esse tapa de novo. Mano que... Tá sem música, né? Era da habilidade mesmo. Ah, ele vai farmando tapas, ó. Nossa, é ótimo pra farmar isso aqui, galera. Só tem um problema. O próximo tapa, eu só vou conseguir em 2.000. Então, assim, eu vou ter que farmar muito. Não vai ser um negócio fácil, mas... De todos os tapas, eu já consegui chegar aqui em quase 2.000. Pra quem começou essa série com um tapa... Hoje com 2.000? Que que é isso, né, meus amigos? Mas eu acho que poderiam ter um tapa em 1.800. Tome. Lavei o apelão, lavei o apelão. Mano, tem uma caveira vermelha saindo agora. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Eles tão mandando um pro outro. Meu, eu tomei um combo agora. Muito absurdo. Mas é isso, galera. Eu consegui, então, o tapa do speedrun. Os próximos tapas que eu vou conseguir... Vai ser o de 2.000. Que é do e-mail. Aí depois tem esse daqui. Tem o golden. Power up. E assim a gente vai subindo cada vez mais. Então esses foram os tapas de hoje. Os três, né? O cara só passou, né? De todos, o que eu mais gostei foi o do espaço. Porque ele me salvou. E se ele me salvou, ele é muito útil, né? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Ó. Tentei, mas não consegui. Obrigado por ter assistido. Conto com o seu like. Inscreva-se, ativa o sininho. Até o próximo episódio. Um abraço e... Falou! Um abraço e...